Olá pessoal, sou Doutor Carro e vou dar mais uma completada na dica de EPC, que é essa lâmpada aqui ó, EPC aqui ó, tá vendo no painel, Electronic Power Control, sobre o interruptor da luz de freio, a luz de freio não acende lá atrás, e esse interruptor da luz de freio estiver aqui no pedal, você gira ele anti-horário para soltar, aqui ó, você gira ele anti-horário para poder soltar ele, remove ele aqui ó, certo? Você solta aqui o plug, as duas travinhas aqui em cima, soltou as duas travinhas, puxou, saiu o cebolinha de freio desse carro, mas você repara que ele tem 4 terminais, tá vendo ó, 4 terminaizinhos dourados, 2 são para lâmpada de EPC, 2 são para luz de freio, esses 2 lâmpada de EPC avisam que a pessoa pisou no freio, ou seja, tirou para o acelerador e pisou no freio, quando esses 2 terminaizinhos mandam a informação, o computador usa essa informação como ele bem entender, aqui no pedal da embreagem, está vendo aqui o pedal de freio do pedal da embreagem, tem outro desse ó, tá vendo aqui ó, tem outro desse, bem aqui ó, código diferente, mas tem um outro para poder avisar para o carro que está precisando de embreagem, então tem um interruptor no pedal de freio, um interruptor no pedal de embreagem e no acelerador, em vez de cabo, aqui tem um sensor aqui dentro, em vez de cabo, acelerador, tem um sensor, manda a informação para o computador, o computador faz os seus cálculos e manda lá o motorzinho lá da frente acelerar, então são 3 pedais, esses 3 pedais, acelerador, freio, embreagem, os 3 tem sensores, tem interruptores que mandam informações para saber onde você está exatamente com o pé, mas essas informações é que acontece o acionamento do acelerador eletrônico, do Fox, do Golf, então a lâmpada do EPC avisa qualquer defeito nesses 3 sensores, nos 3 pedais, ou lá na frente naquele motorzinho que abre a borboleta, ok, então é por isso que acende a lâmpada do EPC, qualquer dano em qualquer dos sensores, a lâmpada acende para te avisar, então eu vou trocar essa peça agora aqui e vai resolver o problema, tá bom, essa é mais uma dica sobre EPC do doutor carro, tá bom pessoal, aqui, esquece, fadinha EPC que dou, painel, tá bom, aquele abraço pessoal, tchau.